Agora, imagens muito alucinativas dos estragos que o Maltempo está a provocar. Vamos ver imagens de um carro que ficou completamente submerso na rua de Santo André de Sima, na Póvoa de Barzim. Aqui estamos a ver precisamente essa viatura que ficou por baixo de água, possivelmente, com uma vista mais panorâmica, possivelmente uma rua que ficou alagada, transformada num autêntico lago. Estas são imagens também desta manhã e que estão a chegar à nossa redação eu sou cm.jornal.pt, é para este endereço que pode e deve enviar as suas imagens e vídeos. Estas são também novas imagens que estamos a ver agora do jornal de Portugal de um carro que ficou por baixo de água na Póvoa de Barzim. Mais uma vez, o profissionalismo vem à tona. É incrível. Pego-me uma imagem, que já vamos ver que é um carro de brinquedo. De resto, qualquer calhau com dois olhos percebe que aquilo é um carro de brinquedo. Pelo tosco que é, não tem pormenor, só abre a parte debaixo da porta, não abre a porta com o arco em cima. Enfim, é fácil de perceber com o olhar um bocadinho atento. Imagens muito observativas. Muitas observativas. Mas quando querem dar notícias e alarmar e pronto, e vejam, acontece, não sei o quê, lá está a comunicação a comunicação social é sempre isto, é o alarme. O que importa é alarmar. É espetáculo. Enfim, mais uma anedota mediática dos tempos que correm. Boa tarde e até à próxima, se Deus quiser. Boa tarde e até à próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.